Música Pessoal do território do Peniquim, eu estou aqui com o Lucas Mineiro Um prazer em receber aqui no território do Peniquim Foi o vencedor dessa noite, já é o segundo evento que a gente vem cobrir aqui no Octopite E a sua segunda vitória, né? Como é que você fala pra nós, como é que ganha essa vitória em segundo bolo? Essa vitória aí pra mim foi muito importante porque eu vim de uma vitória Sabi que era um cara duro, queria querer me colocar pra baixo, trabalhei bastante no Jiu-Jitsu Fui pra cima dele com tudo, graças a Deus conseguiu essa vitória aí É isso aí Agora você tá com uma equipe boa pra treinar também, né Lucas? A gente vê inclusive você lá com o pessoal lá do UFC treinando Quanto aí pro pessoalzinho? Isso, eu tô com a academia boa, tô treinando a chutebox do mestre Diego Lima Lá eu treino com o Felipe Zéio Danejo, com o Flávio Alvarez, pessoal do UFC Eu tô na academia do mestre Macaco, em Santos, eu treino com o Charles Zonks Que eu vim na última luta aí, luta da noite do UFC Não estão mais batalhas aí, quando eles fizeram, um dia eu tá lá também Isso aí me faz a esgarra e eu fico mais conveniente pra lutar os treinos nacionais Porque eu treino com os melhores e dá um tempo que tá com ele Já tem mais luta programada? Pra agora? Tem agora o próximo evento aí, pra você que acabou de me chamar, dia 14, vem lá fora Eu tenho um evento aqui em São Paulo, que é o Tai Paz, que é o Flávio Alvarez Obrigado pela sua participação aqui no território de vida Obrigado pela sua participação aqui no território de vida